Música Goiás tem 40 mil advogados, 217 cidades do estado, não tem tanta gente. É quatro vezes a população de Aragoiania ou Aruanã e dez vezes a de Rio Quente. Todos os profissionais inscritos na OAB têm obrigação de votar na eleição marcada para 19 de novembro. A multa é de 20% da anuidade para quem não comparecer às urnas. O presidente da OAB e seus diretores não têm direito a salário, mas certamente não é dinheiro o que atrai os candidatos. A ordem dos advogados tem mais poder e prestígio do que qualquer outra representação profissional. E mais até do que dezenas de órgãos da administração pública. Não por acaso a eleição é tão disputada. O estatuto da OAB, a lei 8906, ele traz uma série de atribuições à ordem, como defender a Constituição, o Estado de Direito, a democracia, os direitos humanos, preservar as leis. Então, assim, de fato a OAB tem uma competência importante de regulamentar a profissão, exercer o controle ético dessa profissão, mas a missão extra-muros da OAB é muito relevante. Este ano, quatro chapas competem pela direção da ordem. Três homens e uma mulher. Todos os candidatos têm currículo de sobra para presidir a instituição. Para sermos isentos, citamos cada uma por ordem alfabética. A chapa Muda a OAB tem como candidato Pedro Paulo de Medeiros, de 46 anos. Eu quero ser presidente para devolver a OAB para toda a advocacia de Goiás. Aos colegas da advocacia jovem, as colegas advogadas, aos colegas das subsessões, das delegacias, aos colegas da capital, a toda a advocacia. Para que nós possamos devolver respeito e valor à nossa profissão, temos que devolver a independência à OAB. Só o seu voto muda a OAB. Pela chapa Compromisso OAB, concorre Rafael Lara, de 40 anos. Nos últimos seis anos, a nossa gestão conquistou muito. Agora, temos o desafio de preservar essas conquistas, mas avançar ainda mais, com diferentes programas e projetos, de incubadora de novos escritórios, com aplicativos de inclusão de ordem. E uma grande luta no combate às altas custas judiciais e cartorárias. Rodolfo Otávio Mota, de 40 anos, disputa pela chapa Advocacia Unida. Apresento o meu nome à apostulação às eleições do dia 19, fiado na minha experiência de gestão e o momento que vive a advocacia. É preciso avançar, é preciso fazer mais pela advocacia. E é com esse histórico de entregas, de realização e de independência política que apresento o meu nome. Valentina Jungmann, de 47 anos, é a primeira mulher a disputar a presidência e encabeça a chapa OAB para todos. Sou candidata porque quero que você, advogado e advogada, tenham vez e voz na nossa instituição. Lutarei por uma OAB mais democrática, que respeite, que valorize e cuide da advocacia. Vote OAB para todos. A eleição é disputada em turno único, com votação das 9 da manhã às 5 da tarde. Os advogados de Goiânia votam no centro de convenções no centro da capital. Nas outras cidades, a eleição é na seccional da própria OAB. Por força de uma decisão judicial, Goiás é o único estado em que os advogados, em atraso com a anuidade, podem votar. O vencedor assume o cargo com toda a diretoria no dia 1º de janeiro de 2022 e terá um mandato de 3 anos. O judiciário só funciona mediante a atuação da advocacia. Então, isso tudo traz esse peso institucional para a OAB. OAB